Diz que eu não tenho jeito pra príncipe encantado O que eu posso fazer se princesar que não tem vez É a dama e o vagabundo, o futuro que eu planejei É a dama e o vagabundo, o futuro que eu planejei Vai ser o caso perfeito, no estilo Bonnie e Clyde Disco na sobrancelha, final de semana partindo pros baile Tirando de giro na mil cilindrada entre beguas e biela Princesa que nada, eu prefiro minha dama de meia na canela Que a gente combina fechamento perfeito Deixa os outros falar, deixa os outros poder feito Porque eu não dou atenção que se exploda o mundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Que a gente combina fechamento perfeito Deixa os outros falar, deixa os outros poder feito Porque eu não dou atenção que se exploda o mundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Diz que eu não tenho jeito, pra príncipe encantado O que eu posso fazer, se princesa aqui não tem vez É a dama e o vagabundo, o futuro que eu planejei É a dama e o vagabundo, o futuro que eu planejei Vai ser o caso perfeito, no estilo Bonnie Clyde Risco na sobrancelha, final de semana partindo pros baile Tirando de giro na mil cilindrada entre beguas e biela Princesa que nada, eu prefiro minha dama de meia na canela Princesa que nada, eu prefiro minha dama de meia na canela Que a gente combina fechamento perfeito Deixa os outros falar, deixa os outros poder feito Porque eu não dou atenção que se exploda o mundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Que a gente combina fechamento perfeito Deixa os outros falar, deixa os outros poder feito Eu não dou atenção que se exploda o mundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Fechamento 10 a 10, prazer é a dama e o vagabundo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto